A comunicação social, para ela estar em déficit, ela precisa de uma alteração firme em um conjunto de comportamentos verbais e não verbais que tem com um fim a interação social, tá? Eles são reciprocidade socioemocional, que eu vou explicar no detalhe, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais e dificuldades para desenvolver, para manter e para compreender as relações, tá? Isso independente da idade, tá? Para cada idade de desenvolvimento, para cada momento do desenvolvimento, esses quesitos têm ali um limite do que é esperado para que aquela criança faça. E com base nisso é que nós vamos avaliar. Uma coisa que eu falo no curso online do transforme do espectro autista do diagnóstico é, vocês precisam conhecer muito bem o desenvolvimento típico para conseguir avaliar o desenvolvimento atípico, né? Porque como vocês vão saber, não é só o checklist, né? A gente precisa saber o que é esperado para uma criança de nove meses, o que é esperado para uma criança de um ano, o que é esperado para uma criança de um ano e dois meses, um ano e seis meses. Então, isso é muito importante.